Enquilhação dos Estados Militares do Exército. Arviação ao município. Pegar cavalo. Enquilhar. Enquilhar. Preparar para montar. Montar cavalo. Preparar para piar. A pé. Desenquilhar. Limpar cavalo. Dar ração, forragem. Dar água. Soltar cavalo. Preparar para marchar. Preparar para marchar em continência. Avançar. Preparar. Engurtar passo Alongar passo Última forma Transporte o comboio Pronto Em frente Alto frente Frente formar Estender Reunir Oblicuar Mudar de posição Mudar de direção E fazer o quadrado Formar quadrado Accelerado Formar coluna Oblicuar Oblicuar Tchau, tchau.